Oi meninas do meu canal lindo 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 meninas olha que lindo meninas olha que eu comprei aqui é o vídeo de uma comprinha tá bom meninas olha que lindo eu comprei essas etiquetas tá bom já dá seu joinha aí tá aqui é a Adriana do canal Adriana artes artes crochê tá bom meninas eu coisa mais linda né eu vim aqui tá para vocês verem eu comprei meninas aqui ó nas etiquetas já tá bom e é eu vi meninas tá coisa mais linda tá ó eu vou tirar uma por uma aqui para mostrar para vocês tá bom aqui ó tem 100 tá 25 no caso saquinho 25 25 25 25 tá bom aí ó eu vou até por essa rosinha aqui no meio olha que linda é da etiqueta já que eu vi na no no vídeo da várias várias colega nossa aí do YouTube né então comprando essas etiquetas né aí eu peguei o contato lá no canal da Lu Batata tá bom e comprei essas etiquetas é coisa mais linda né meninas e eu como as minhas etiquetas era só Adriana artes crochê né eu quis fazer assim ó meninas ó vou pegar de parte pertinho aqui para você ver mas depois eu vou tirar de dentro tá assim ó com o número né do meu WhatsApp olha que lindas meninas ficou coisa mais linda lindo 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 né meninas e eu tava precisando de mais etiqueta porque minhas etiquetas tava acabando aí eu tava precisando de mais etiquetas tá menina aí eu comprei eu vou deixar o número deles na descrição do vídeo tá bom no primeiro comentário na descrição do vídeo vou deixar o número deles eu deixo no primeiro comentário que tem amigas né que não sabe ver na descrição do vídeo né e as que sabe ver já vem na descrição do vídeo né mas eu vou deixar o contato aí e vocês entram em contato com eles tá ele ó eles responde rápido tá eles tratam super bem a chegar rápido tá meninas aqui ó sem etiquetas eu paguei 85 reais tá e 15 reais do frete tá bom tem reais tá bom meninas mas aí vocês vão ver lá na promoção deles se e 50 etiquetas é 50 reais aí tem mais lá e vocês vão entrar em contato aí vocês vão tá vendo tá bom eu vou abaixar a câmera que eu vou mostrar vou tirar do saquinho vou mostrar um por um para vocês tá bom vou abaixar a câmera ó meninas eu só comprei essa daqui ó eu comprei essa daqui essa daqui é a prateada tá olha que coisa linda meninas olha ó só que essa daqui eu achei que ela veio um pouco apagada o nome né eu não falei nada para eles né no whatsapp mas depois eles vão ver aqui né só isso aí que eu achei de defeito elas são um pouquinho grossa ó bem feita tá bem feita mas ó essa daqui do essa daqui é a prata não dá para aparecer direito se o nome fosse preto né aí não dá assim dá ó tá vendo ó lá ó adriana artes crochê tá tá vendo eu comprei eu comprei dessa né aí aqui no saquinho vem 25 tá eu comprei essa aí eu comprei essa daqui ó de novinha olha que linda ó meninas e é o nome né peguei logo duas ó deixa eu chamar aqui aqui ó é o nome adriana artes crochê e o nome adriana artes crochê e o número do meu whatsapp né que é o 9 5 16 30 92 tá vendo eu mandei eu mandei eles fazer assim eu vou colocar 12 cada tá olha que linda e é muito linda né menina olha a prata né a essa daqui é a nude tá é de nuivinha nude o nome dela nude colocar para cá e aí ai meninas comprei essa daqui ai que linda meninas essa aqui é a nuivinha redondinha também olha deixa eu ver se dá para ver a adriana artes crochê também tá bom ó que linda né vou colocar aqui para você estar vendo olha essa daqui dá para chegar o nome tá só essa daqui que não deu para chegar direito mas aqui ainda tá dando para ver e essa daqui menina que é a daqui é a rosa né rosa pink e essa daqui é a ai esqueci o nome fruta cor olha que linda menina ó ela muda a cor ó tá vendo olha que que é verdinha lilás não tá aparecendo aí essa aqui é lilás essa aqui é lilás essa aqui é verde ó tá vendo olha que é verdinha lilás e verde é a fruta cor então meninas esse é o nosso vídeo tá dessas comprinha lá na etiqueta já eu eu amei tá bom etiquetas já eu amei amei mesmo amei as etiquetas tá vou tá usando as minhas peças novas esse daqui menina dá para pôr no suplazinho fica a coisa mais linda né esses aqui dá para pôr no os caminhos de mesa no tapete caminho de mesa esse aqui dá para pôr bem no caminho de mesa ver a coisa mais linda né o prateado só que ó tá vendo ó ó agora dá para ver tá vendo dependendo do ângulo você não vê o nome só na prata que não vê esse aqui dá para ver aqui ó tá vendo ó tá vendo ó esse aqui dá para ver perfeito né o de nuvinha nude aí tem esse daqui ó ó e esse aqui ó esse aqui ficou um pouquinho embaçadinho mas dá para ver o de perto aqui só no vídeo e esse daqui né ó se no prata fosse assim ó preto e aí ia ser certinho né ó tá vendo mas não vai se quiser tudo o prata né tinha que ser o nome preto assim ó com aqui né na fruta cor né tá vendo meninas então meninas esse daí é mais um vidinho tá de comprinhas tá fiquem todos na paz do senhor jesus tá é entre em contato com eles tá bom para vocês fazer seu orçamento para vocês encomendar suas etiquetas meninas etiqueta ainda mais assim agora ó que eu eu muitas meninas faz assim né com whatsapp né aí tá lá na sua peça tá com whatsapp nossa você vai uma uma você faz por uma cliente amiga né aí outra pessoa vai na casa dela quando vê lá no banheiro em algum lugar a sua peça quase a sua etiqueta assim com o número ela a adriana fez essa peça sua adriana discurso e o número dela tá aqui deixa eu pegar o número dela no meu celular aí você já vai ganhar a outra encomenda tá bom meninas é bom né nós tema as coisinhas assim né para a gente ter a nossa a nossa etiqueta né cartão de visita tem que fazer meninas ainda esse cartão de visita lá faz também tá bom lá faz cartão já atendi tudo tem cheirinho eu acho eu vou fazer meus cartão de visita e cartão de agradecimento também pode fazer tá bom meninas tem tudo lá tá bom meninas fiquem todos na paz do Senhor Jesus tem uma ótima semana tá um beijão no seu coração e quem gostou desse vídeo aí comente se vocês gostaram da etiqueta tá bom deixa de comentar não tá bom fiquem todos na paz do Senhor Jesus um beijão no seu coração fique com essas lindezas e aí 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 e aí